Sobre o caso que eu mencionei antes dessa reportagem, a atualização é que está preso o verdadeiro monstro que matou as duas filhas pequenas e depois se escondeu num lago. Pra recapitular aqui a história, eu acabei de mencionar, mas o assassino disse que descontou nas próprias filhas uma suposta traição da esposa dele. E as investigações da polícia agora revelam que ele premeditou o crime. Chama sua atenção pro fato de que até o momento os depoimentos são de que esse homem não tinha comportamento agressivo, que esse homem não era violento com a família, segundo tem contado as testemunhas, mas que começou desconfiado a traição da esposa, disse pra ela, ó, se isso aí for verdade, eu vou matar suas filhas pra me vingar de você. Depois acabou flagrando a esposa dentro de um carro e terminou fazendo isso mesmo, pegando as filhas dele. As meninas que poderiam ter tido a chance de viver e ter tido um pai na vida delas, que dissesse, olha, lá atrás o casamento com a sua mãe não deu certo, né, por razões que dizem respeito ao casal, e aí eventualmente quando essas meninas fossem adultas pudesse até explicar, mas poderia ter sido pai pra essas meninas e mostrar pra elas como é que a gente reage quando a gente é contrariado. Como é que a gente reage quando alguém nos ofende? Se é uma família que é como as famílias brasileiras, a gente aprende ao que é dar a outra face, né? Poderia ter sido um pai verdadeiro na vida dessas meninas, mas não, decidiu matar as crianças e como se resolvesse alguma coisa, ligou pra sogra pedindo perdão. Após ser preso com ferimentos, Ramon de Souza Pereira, de 30 anos, segue internado em coma induzido no Hospital de Urgências de Goiás, o Hugo. O suspeito de ter matado as próprias filhas passou por uma cirurgia devido a cortes na garganta e no abdômen. Após o crime, ele teria tentado se matar várias vezes. Estas imagens foram feitas no momento da prisão, por volta das 13h30 da tarde dessa terça-feira. Foram guardas civis metropolitanos que encontraram o homem, todo ensanguentado. Bora, chefe! Bora, traz ele! Ramon foi pego pelos guardas civis metropolitanos a uns 5km de distância deste ponto, local que ele escolheu para assassinar e queimar os corpos das próprias filhas. Mas antes de chegar aqui, vazendeiros da região revelaram à nossa equipe de reportagem que ele estava escolhendo um local com pouca movimentação. Após cometer o crime, que deu a entender que foi totalmente premeditado, ele fugiu a pé, naquela direção. Na condição de foragido, Ramon se escondeu por mais de 15 horas, passando por matas fechadas. Ferido e bastante cansado, ele buscava por água. Como perdia bastante sangue, a sede foi aumentando com o passar do tempo. Por isso, o homem buscou esta área com uma represa, as margens da GO-462. Antes de assassinar as próprias filhas, Ramon aterrorizou os familiares da esposa. Neste áudio, é possível perceber o desespero dos avós das crianças. Não, Ramon, vem pra cá, vamos conversar.